Ai, o homem não chora, mas chora. Ai, não se deve rir alto, mas ri-se. Ai, parece mal chorar na televisão. Eu não acho. Pois, eu tenho mostrado as minhas emoções a toda a gente, a toda hora, a todo momento, na televisão deste, porque me conheço na televisão, mas também no meu dia-a-dia. Eu sou daquelas pessoas que chora com o Bambi, para quem conhece o Bambi, mas choro no cinema, eu choro com o poema, choro com uma música bonita, mas também me riu, tudo e demais, alguma coisa. Eu acho que devemos ter as emoções à flor da pele, porque senão para quê que vale a pena viver? O sentido do humor dá para tudo, até as coisas menos boas que nos acontecem têm sempre um lado mais cómico, mais engraçado. E é que as pessoas têm tendência a esconder, a querer, a disfarçar, e isso não é uma coisa boa. É bom mostrar tudo o que sentimos, como sentimos e quando sentimos. Porquê? Porque isso contagia as outras pessoas e a vida é feita de emoções e as emoções não são para esconder. Na minha modesta opinião, de chorona e risonha e sorrisonha também. Bem, portanto, se sentir alguma coisa, amor, se sentir alguma coisa, não, ódio não, mas vou-nos voltar ao banho. Se sentir alguma coisa, amor, se sentir carinho, se lhe apetece dizer que gosta de uma pessoa, diga, se lhe vier uma alegria me tocando o olho, beija, se quiser abraçar alguém, abraça alguém, seja emocional, entregue-se e não tenha medo de mostrar o que lhe vai na alma, como eu, por exemplo, na televisão. Luzes, câmera, ação. Está bem, está bem, anda cá, anda cá. Pipi, 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 afinal, quem é que anda atrás de quem? A Cátia não sabia onde ficava a África, mas deu-lhe uma gana e descobriu o Congo do Carlos. Oh, Trisa, para que dizer essas coisas? Oh, querida, para que fazer essas coisas? Isso agora não interessa nada. Tem mais, espera, tem mais. É rigíssimo. É melhor parar com esta brincadeira da fruta, mas de vagadinho. Era aí que eu tenho que morrer um bocadinho. Qualquer dia passo-me da mona, mas eu tenho riso igual ao meu. Eu vim-te à segunda parte desta... Da que eu já ouvi isto. Da que eu já ouvi, eu já ouvi, eu já ouvi, eu já ouvi. Da que eu já ouvi, eu já ouvi, eu já ouvi. Da que eu já ouvi. Estou eu aqui a controlar-me para não chorar e agora fazem-me isto. Mas diverti-me imenso nesta casa dos clientes, vou sentir imensa falta de todos os concorrentes. E foi lá nisso, agora puseram-me a chorar, quem é que toma conta do programa? Ah lá, coisa melhor que rir e chorar ao longo de meses, acompanhada por todos os portugueses na casa mais vejeada e famosa de Portugal. Eu tive esse privilégio, foi muito divertido, foi muito emocional, não entregava-me nada. E você trocava nada. Já subscreveu o meu canal? Não? Subscreva, pois é uma coisa boa. E subscreva quando? Antes de eu ir embora, estou quase a ir embora, pois... Mas volto, se agora não me interessa nada.